Times definidos pelo Renato Gaúcho, também pelo Joel Santana. A gente começa pelo Fluminense, que é o mandante do jogo. Na verdade, hoje é um fluff lá, né? Porque o Fluminense é o mandante do jogo. Ricardo Berna 1, Davi jogando improvisado ali na direita 2, Luiz Alberto 4, Thiago Silva, convocado pelo Dunga para a seleção brasileira. 3, Júnior César 6, Arouca, número 8, Romeu 5, Maurício 7, Thiago Neves 10, Somália 9, Soares número 11. 1, Bruno, 2, Leonardo Moura, 3, Fábio Luciano, 4, Ronaldo Angelim, 6, 2, Zé Juan, 5, Rômulo, 11, Christian, 7, Ibson, 8, Roger, o primeiro Fla-Flu dele com a camisa do Flamengo, Maxi, número 10, o Argentino e Paulo Sérgio, número 9. Confiando no time, vamos ver se o time corresponde à expectativa do torcedor. Surpreendeu o Fluminense não ter vindo com 3 zagueiros, Joel? Não, em clássico tudo acontece, a gente tem que estar preparado para a hora do jogo. Boa sua. Obrigado. João, Guilherme. Ok, muito obrigado, Sérgio Lobo. É, o clássico começou bem antes, né? No início da semana, Renato Gaúcho disse, como jogador, levantei 16 taças, o Joel como zagueiro, que foi dolarino, o Vasco não ganhou nenhuma taça, não foi campeão nenhuma vez. Pois é, agora está valendo, a bola rolando, começa o Fla-Flu. Fábio Luciano, tirou muito bem, fazendo gol, a vitória contra o Mártico no último sábado. Aí o Maxi, tentou o domínio, o Maxi Biancucci, a falta em cima dele. O primo do Lionel Messi, não foi puxado ali pelo Gilberto César. Olhou para a área, pode esquentar o drible. Ainda o pequenininho, o Maxi levou para a linha de fundo, tentou o trezamento, chegou bem para neutralizar o Romeu. É o esquenteio. O Ole Miss está mostrando nesse início de participação do Flamengo dele, o Maxi, que é um jogador de propensão dele. Ele não se intimida, tem 22 anos. Olha aí o Roger, andando para a área, subiu ali o Romulo. O rebote, olha o Maxi, tentou pegar de primeira, brigou pela bola, sobrou. Ronaldo Angeli, bateu para o gol. Pois é, o Joel que este ano, no campeonato carioca, dirigiu o Fluminense. Ficou lá um pouco tempo, mas dirigiu e ganhou um Fla-Flu. O Fluminense venceu o Flamengo na Taça Rio e o Joel Santana era o treinador da equipe. Leonardo Moura. Aí o argentino Maxi. O Flamengo joga melhor, mas o primeiro U tirado da galera aí foi do Fluminense, um lance muito perigoso de bola parada. Paulo Sérgio e Maxi tentando na frente, bola recuada de cabeça ali pelo Júnior César na defesa do Ricardo Berna. Opa, eu tive a impressão de que o baixinho Maxi fez a falta, hein? Mas deu vantagem ao arco, segue o jogo. Pegou a bola o Maxi, foi para dentro, entortou o Luiz Alberto, pode fazer o gol, tocou o fraquinho. Fraquinho, o Ricardo Berna defendeu. O Maxi deu uma entortada que deixou o Luiz Alberto sem noção. Olha o Luiz Alberto tentando catar o baixinho Maxi. Só que ele chutou fraquinho. É, o primeiro grande lance realmente da partida, né? Os outros foram originados de bola parada e um lance de habilidade. E o Flamengo explorando sempre o lado direito da defesa do Fluminense. Essa vez foi na individualidade, muito mais do que um erro de posicionamento, um erro de dificuldade de marcação. Sobrou ainda para o Roger. Tenta finta, acabou cruzando, mas a bola já tinha saído. É, o jogo é lá e cá, hein? O Flamengo jogou mais oito clássicos com três derrotas e cinco empates. Dos cinco empates, quatro contra o Botafogo. Um contra o Vasco e as derrotas para o Vasco, duas. E exatamente essa última para o Fluminense no campeonato carioca. Tá gostando do Maxi, Lofre? Assim como primeira impressão, era um jogador desconhecido. É, na verdade o Flamengo tava fazendo uma tentativa, um jogador que acabou se destacando no mercado sul-americano. E eu acho muito válido que se pesquise o mercado sul-americano para trazer jogadores de fora que ainda não estouraram e não foram para a Europa. Uma tentativa válida. E ele tá me agradando em movimentação, em habilidade. É um jogador que se movimenta bem, que parte para cima do adversário. Claro que tem a fragilidade, o tamanho, mas tem futebol suficiente para estar em campo, mesmo sendo baixinho. Uma aposta corrida ali com o Soares, o toque na frente para o Maxi. O argentino pode fazer o gol, ele dominou, chutou, é gol. Gol! Maxi Biancucci, o primo do Messi, faz a festa da maior torcida do Brasil. Vibra a torcida do Flamengo, condição legal. O passe excelente do Juan. Qualidade, hein? Para dominar, esperar e mandar para a rede. O baixinho, Maxi. Faz Flamengo 1, Fluminense 0. Lofredo. Qualidade na finalização, velocidade para criar o contra-ataque. E aí o Fluminense tinha o contra-ataque porque era o Flamengo que pressionava. O Fluminense saiu com tudo, se posicionou mal defensivamente. E o Flamengo puxou o contra-ataque, puxou o contra-ataque de maneira inteligente. Fabio Luciano roubou a bola e Fabio Luciano é experiente, sabe que ele não tem como correr e não sabe armar o contra-ataque. Deixou a bola no pé do Juan, que puxou com muita velocidade e fez um passo preciso para o Maxi. Feliz na finalização, um gol muito bonito, um gol que coloca o Flamengo na frente. O Flamengo era ligeiramente melhor. Na partida procurava mais o gol e encontrou o gol no contra-ataque. E termina o primeiro tempo no Maracanã, um para o Flamengo, gol do Maxi, zero para o Fluminense. Sérgio Rui. Chegar aqui no Juan. Corrida sua, espetacular Juan. Meu Deus, fico feliz mais uma vez. Mas o Taran da Ganha ainda. A gente tem que voltar para o segundo tempo e melhorar isso daí. Não aceitar a pressão que eles vão impor sobre a gente. Se Deus quiser fazer mais gol para matar logo o jogo. Rui Guilherme. O Fluminense está, aliás, o Flamengo está melhor em campo, Luiz? Não, não é melhor. O jogo está equilibrado, né? Mas a gente sabia que só tinha duas formas para a gente fazer gol. Nesse contra-ataque de bola parada lá e eles saírem rápido. Ou então de bola parada, né? Porque o jogado aqui a gente estava bem concentrado. Então a gente fizeram o gol no contra-ataque. Subiram aproveitar e a gente deu uma cochilada. Agora no segundo tempo tem que entrar ligado. Mais ligado, mais concentrado. Em relação a isso, tem que jogar mais junto, tem que estar mais perto. Quando a gente for lá cabecear, tem que estar todo mundo juntinho, um do outro. Renato pede para fazer isso, aí a gente fica aberto, sabe que o time deles é rápido. E eles estão no desespero, né? São inteligentes. Então aí a gente acabou tomando gol. Tem que fazer gol agora. Sérgio Lobo. Leonardo Moura. Ser mais rápido no contra-ataque que conseguimos. 1 a 0 para o Flamengo. Ótimo segundo tempo para você. O que a gente deseja. As emoções do Fla-Flu pelo Brasileirão 2007. Boa bola para o Max, hein? Já entortou o primeiro, não conseguiu passar pelo segundo, não passou. Olha só o Max. Também chegou depois com uma vontade impressionante. Vai levar cartão amarelo, hein? Ele perdeu a bola e veio com muita sede para roubar a bola. É aquela raça típica do jogador argentino que não desiste. Simplesmente ele foi atrás dela e aí se empolgou. Ó, Max, sem euforia, hein, Max? Porque aí acaba pegando e machucando o adversário. Hoje era um pouco apagado aí no jogo. Machucou para o Leonardo Moura. Saiu a triangulação. É com o Max. Paulo Sérgio dentro da área. Vem o Max. Olhou para a área. Olha o corte. Passou bem o argentino. Para cima do Luiz Alberto. Saiu o cruzamento. Luiz Alberto foi provocar o baixinho. O baixinho agora está querendo driblar ele mais saindo. Ó o Max lá no meio campo. Briga lá com o Luiz Alberto antes de sair, ó. Briga com o Luiz Alberto. É verdade. O baixinho, ele encara mesmo, hein? Luiz Alberto está pedindo para ele sair ali. Aliás, foi com outro jogador, hein? É, os jogadores do Fluminense tentaram empurrar ele quando viram que a placa de número 10 subiu e ele ia sair, entendeu, João? É. Pois é, ele encara mesmo. O método 64 não tem nada dessa de tamanho, não. Ele foi para cima, o Max Biancucci. E está saindo aí, sai aplaudindo pela torcida do Flamengo. Vai entrar no lugar dele o ídolo da torcida rubro-negro, Obina. Teve confusão, teve empurra e empurra, André Lofredo. Agora o jogo esquentou por causa da expulsão tola do Juan. Fluminense está entrando na pilha do Flamengo. Fluminense está entrando na pilha do Flamengo.